Olá, seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática E no vídeo de hoje nós temos o defeito do mau contato treta O que seria isso? Você pluga e ó Escuta esse barulho, ó, plugou Tá ouvindo o mau contato que dá? Mas olha por dentro como é que tá Agora você vai acompanhar o procedimento como eu consertei esse netbook Aqui temos as duas entradas, né? E você pluga e dá mau contato Pluga e dá mau contato Então vamos resolver esse defeito Acompanha no vídeo como é que eu fiz, como é que eu inverti os plugs E resolvi esse problema do mau contato Muito bem, como você pode ver a entrada desse netbook tá quebrada, né? A gente coloca um plug aqui, ó E ele fica dando mau contato no áudio A gente vai abrir agora e você vai ver como é que é feito o procedimento O problema dele é esse aqui, ó Dá pra enquadrar melhor É de tanto tirar e colocar e acaba quebrando aqui, né? Agora você acompanha no frame lápis aí como é que foi feito o procedimento pra consertar ele Segura aí Uma coisa também que tem que ser ressaltada bem Que a cada seis meses, sete meses, dependendo da sua localidade de poeira É interessante fazer uma limpeza Olha a situação que tá aqui, ó Sujou muito A saria de ar tá começando a ficar entupida aqui Mas tá muito sujo, ó Dá pra ver, ó Muito sujo mesmo E a parte principal É o cooler Olha a situação que tá o cooler O que que acontece? Como pega esse superaquecimento Aqui no cooler não tem pra onde ele refrigerar Ele superaquece o processador Que tá aqui nesse dissipador de calor junto, ó Tá vendo, ó? Esse dissipador de calor E tem um chipset de vídeo Com essa sobrecarga de superaquecimento Um equipamento que é pra aguentar 4, 5 anos Um ano ele já dá problema Então É sempre bom fazer uma limpeza preventiva Quando você vê que já começou a pegar um pouco de poeira Por fora mesmo você já consegue identificar que tá sujo, ó Tá vendo? Começou a aparecer poeira aqui Tá entupida a seda de ar dele Já faz a limpeza preventiva Isso vai evitar que você queime Ou o chipset de vídeo Ou o processador, entendeu? A gente vai dar uma limpada geral nele aqui E você continua acompanhando aí no framelapse E aí E aí E aí Se inscreva no canal E como vocês podem ver a peça está quebrada Deixa eu dar um foco nela aqui Como vocês podem ver a peça está quebrada Está vendo o encaixe dela Olha a diferença dessa para essa Está vendo só Está quebrada Foca anime, foca Foca Eita foco automático Foca aqui Olha isso Essa é do microfone E essa é do fone de ouvido Que é do alto falante Olha a diferença de uma peça para outra Essa aqui está totalmente quebrada Eu vou substituir uma para outra porque eu não tenho um modelo dessa aqui Então vamos trocar de lugar E vai ficar novo em folha Mas olha a situação como é que está Precário É toda quebrada Tanto por dentro Tanto por fora Está vendo a diferença de uma para a outra Vamos fazer a montagem E você continua acompanhando no frame lapse Paciência Música e como você pode ver resolver o problema do fone, pluguei, pô, cortou o som, vem pro fone de ouvido, funcionando beleza, tirei, acabou o mau contato treta, pluguei ó, cortou, tirei, funcionou, aí você deve tá se perguntando assim, é mas Douglas, por que que o treta tá tudo bom, tá de cabeça pra baixo, não sei o que e tal, assim de jeito, então, então, primeiramente, antes de qualquer coisa, antes de montar o equipamento todo, você tem que fazer um teste com ele aberto mesmo, por que, já pensou se ficou faltando alguma coisa, algum plugin pra ser encaixado, e aí você vai ter que desmontar o dispositivo todo de novo pra poder fazer o serviço, então primeiro você testa com ele aberto, deu certo, fechou, então agora pode fechar o equipamento, já tá limpo, então tá beleza, se eu não suponhamos que eu tivesse fechado ele todo, e não tivesse dado certo, e aí, teria que desmontar tudo de novo, começar do zero, então, esse é o melhor procedimento, com ele aberto mesmo, você faz todos os testes, deu certo, fechou, desliga, monta e tá pronto, beleza? Vamos pro final do vídeo Muito bem, você viu como arrumar o defeito hoje do Netbook, adeus Osmar, osmar o que? Contato Então, a gente se vê no próximo vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu comentário aí, se você já passou por esse problema de mal contato, mal contato treta, você mexe, ele para, aí você mexe e ele volta funcionar, espirrou, pronto, cortou o áudio, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário aí, vai ficar mais dois vídeos, sugestões, Se você já é inscrito no canal, parabéns, foi muito conteúdo bacana ainda pra vocês, e estamos na meta de mil inscritos até o final de dezembro, vamos bater essa meta aí, até o próximo vídeo, valeu!